A África é muito conhecida pela incrível diversidade de animais. E além disso, a grande cadeia alimentar que ela apresenta é única. Aqui é onde podemos dizer que a lei da selva funciona. Onde apenas o mais forte sobrevive e lutas constantes são travadas. Para sobreviver a esse ambiente hostil, todos os animais desse continente possuem algum mecanismo de defesa. Um dos mecanismos de defesa utilizado pelas zebras são as listras. O padrão das listras das zebras causa uma ilusão de ótica nos predadores. Mas um dos mecanismos de defesa das zebras é a velocidade. Esse rápido animal chega a alcançar a incrível velocidade de 60 km por hora. Porém, nem todos esses mecanismos juntos são suficientes para escapar. Esse animal é caçado constantemente por vários predadores da África. Os principais predadores da zebra são leão, crocodilos e hienas, dentre outros. Cada um com um método diferente de se alimentar de zebra. Já os grandes felinos atacam em pequenos grupos e são mais sorrateiros. Assim como em diversas imagens, onde leuas atacam zebras e capturam esses animais de formas épicas onde eles voam. Zebras são um dos animais mais atentos e preparados da África para escapar de predadores. Mas quando os predadores estão em um melhor dia, fica difícil escapar. Mas quando os predadores estão em um método diferente de se alimentar, fica difícil escapar. Mas quando os predadores estão em um método diferente de se alimentar, fica difícil escapar.